Boa tarde pessoal, hoje é dia 3 de novembro de 2020, a gente está aqui na cidade de Barreiros, no litoral sul de Pernambuco, que eu vou mostrar aqui como é que está aqui, uma das atualizações que a gente está fazendo aqui, com o nosso sistema, aqui são aquelas bancadas novas, aqui são uma bateria de 6 bancadas, aqui eu tenho um pouco de ruclo, esse daqui, esse coentro aqui está com mais ou menos 15 dias de sistema, esse daqui está chegando a 8 dias, olha só, essa bancada aqui a gente zerou hoje, aí já vamos fazer uma limpeza nela e já plantar, já tem as mudinhas ali para colocar no lugar já, aquela dali a gente está colhendo já, estamos colhendo um pouco abaixo do tamanho, que eu ainda tenho um probleminha aqui com a queima, pouca coisa mas ainda tem, aí eu estou colhendo um pouco antes da idade, para evitar a queima, que quando chega já na parte final ele está dando uma queima, essa bancada aqui, vou ativar ela amanhã, vendo aí, a gente comprou os tubos já, os perfis prontos, eu faço aquela parte lá do retorno, olha, a calha, vendo aí, olha como está, aquela parte de cá, aí aqui está vindo, aqui está vindo, aqui está na principal atualização do momento, essa é aquela estufa que a gente já foi a primeira que a gente fez aqui, ela aqui ó, desmontei, o que vai acontecer aqui? Ela tem aqui ó, uma bancada aqui, de 8 tubos com 12 metros, mais uma outra bancada aqui, de 8 com 12, só que eu coloquei o alface para testar e ficou um pouco apertado, que o espaçamento estava para o coentro, aí eu estou desmanchando, de 3 eu vou fazer só 2, aí já desmanchei essas 2 aqui, hoje já começa a montar, porque aquelas mudinhas ali ó, já estão pedindo passagem, já estão pedindo para ser colocadas para baixo, eu não tenho muita experiência no alface, mas uma já está querendo encostar na outra aqui ó, aí já estou colocando para baixo, aqui é um pouco de coentro, que eu não queria perder o espaço aqui, para a gente não perder o tempo né? colher alguma coisa mais aqui, porque aí agora aqui vai ficar só alface nessa estufa, passando o inverno, aí a gente vai fechar ela todinha, vai ficar passando o verão no caso, desculpa, aí vamos fechar ela e vai ficar só com alface toda fechadinha, vamos ver como é que estão as mudinhas aqui, essas mudinhas aqui de coentro, que vão transferidas hoje, aqui foi plantada hoje, estou plantando por enquanto 10 bandejas por semana, né? aqui está um berçalhozinho que eu fiz, não acertei ainda no berçalho do alface não, mas está saindo, né? veja que tem umas mudinhas aqui que estão ficando boas, olha o tamanho dessa muda aqui ó, ó, onde está a raiz, olha o tamanho dela vou colocar ela para baixo já, estou pretendendo colocar amanhã olha só atualizações aqui no sistema, como eu tinha falado que ia desmontar o as três bancadas que tinha para fazer só duas, está ali ó, desmontei a do meio para dar mais espaço porque ela estava preparada para o coentro, aí agora a gente mudou para ela vir para o alface aqui é o alface Ariel, essas do berçalho aqui já estão no ponto da gente mandar para baixo tirar elas daqui, fazer a outra bancada ali amanhã e mandar para baixo como os canos já estavam furados em 20 e 20, então eu coloquei 25 entre cano aí ficou 25 entre cano, né? entre canos aqui esse espaço mais ou menos e 20 entre furo olha como está desenvolvendo bem olha como está desenvolvendo bem olha só olha só o berçalho aqui em cima a gente colocou as alfaces de lá para cá como ainda tem espaço coloquei uma rúcula um pouco de rúcula para a gente deixar o espaço vazio aqui pelo lado de fora olha só ela está com alguma coisa aqui estranha Que eu estou aprendendo a mexer com ela ainda A gente tem Aparecendo um pontinho aqui Tá vendo? Mas aí eu já vou Dar uma pesquisada Conversar com o pessoal aí Pra resolver Mas olha como está Essas mudinhas de cima Estão grandinhas Mas não estou encostando uma na outra ainda Geralmente a gente coloca só uma semente Mas às vezes Cai algum Alguma espuma Que cai duas sementes Aí Às vezes eu não tiro não Vai contar Essas aqui estão bonitas É isso Um pouco mais da nossa atualização aqui É isso aí 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 É isso aí